E aí, matei a planta ou melhorei a planta? Frutas. Por que o pessoal deixa o pé de fruta como se vivesse na floresta ainda, se aqui fosse mata atlântica ainda? Você pode observar que os pés de fruta, na casa das pessoas, parece que aqui ainda é mata. Já observaram? Os pés de fruta aqui nos interiores parece que estão na mata ainda, no tempo da mata. Por que isso? Porque eles deixam o pé de fruta grande, muito grande, desnecessário, perde muito fruto, toma todo espaço da casa ou de pequenos sítios, entende? E não se deve deixar assim, é incorreto. Assim também como está isso aqui, não está em uma grande estatura, não está grande e alta, não está muito alta. Olha como está fechado. As pragas, as doenças, elas vêm através do vento, elas vêm no vento. Mas quando elas estão fechadas, elas vêm e ficam, porque o vento não passa. Então elas batem e vai segurando nas plantas e vai dando, vai enrugando as plantas, vai ficando aquela borra preta nas folhas. Então, não entra luz solar na planta, então está todo irregular. E o que a gente precisa fazer? Precisa fazer uma poda, tirar os galhos que ficam entralhando, entrando para dentro da própria planta. Vocês vão ver o exemplo como vai ficar depois. Já tem umas que já foram feitas a poda. E essa, estou mostrando aqui para você, o lado de lá já foi feito, por incrível que pareça, já foi feita a poda o lado de lá, mas mesmo assim não dá para ver o outro lado de tanto de galhos que tem, se necessário. Consegue ver algum fruto? Como é que o sol entra? Olha como as plantas estão sombreadas, as folhas sombreadas lá dentro. Então vamos estar fazendo exatamente isso. Fica ligado aí, não sei como é que está a luminosidade aí, a sombra está no rosto, mas é isso mesmo. Eu quero que vocês peguem a informação, não precisa ver no rosto não. Peguem a informação e a dica. Sei que tem um pé de fruta no quintal, às vezes eu tenho medo, porque vai tomar muito espaço. Vai tomar espaço se você fizer errado. Essa organização da planta tem que ser feita quando a planta está pequena ainda, 80 centímetros, um metro, você já começa a organizar ela, deixando os galhos certos, abrindo para fora, porque o sol entra dentro e nasce só os galhos. Aí você vai deixando subir de dois em dois, lateralmente. Só que aqui já está no instituto entuado, já está com fruto. Mas para não deixar assim, arriscado, dar uma doença maior, perder os frutos, como alguns pegam aqui já está com bicho na parte de baixo, vamos estar dando uma mais organizada nela aqui. Vou mostrar para vocês também um exemplo de uma planta que já foi paldada do início de pequeno, quantidade de frutos que tem nela. Vamos ver o desenvolvimento dela como vai ser. Tão pequena ainda, se elas vão dar os frutos grandes também. Tem bastante. Isso aqui a gente vê que tem frutos grandes. É uma planta mais velha do que aquela. Porém está na situação assim, muito grande. E aí Vamos lá. Vamos lá. E aí, matei a planta ou melhorei a planta? Olha para o pé de laranja como está agora. Você consegue ver todas as laranjas, o vento circula livremente, o sol pega todas as partes da planta. Tem folhas na quantidade que deve estar. Essa aí destaca a laranja. Aí elas vão, os nutrientes vão se destacar nos frutos. Não precisa, não em tantas galhas, perder energia. Então é isso aí. Fazer a pó da seletiva das plantas, das frutíferas, para elas estarem no padrão correto. Valeu? Se gostou, dá um like aí. Se inscreve no canal. Tamo junto. Se não gostou também, faz parte do Crivo. É nóis. Tchau.